É nesse momento em que a família fica mais tempo reunida dentro de casa que percebemos que poderíamos deixá-la ainda mais bonita e aconchegante, não é? É por isso que eu tenho uma dica muito legal para vocês! A Luquini Móveis Planejados, há 7 anos, projeta, fabrica e comercializa móveis planejados, residenciais e corporativos para todos os segmentos com absoluto rigor e cuidado técnico, utilizando matérias-primas de altíssima qualidade e entregando, no prazo correto, móveis de extrema durabilidade que vão te acompanhar pelos melhores momentos de sua vida! Vá conhecer o novo Showroom! Agende sua visita com os consultores pelo telefone que está na sua tela, veja de perto todas as novidades, Coloque o seu sonho num projeto exclusivo e surpreenda-se! Luquini Móveis Planejados, do sonho à realidade, tudo se planeja!